Shalom queridos, shalom Leculan, shalom a todos, eu sou o pastor Luciano Monteiro e nós vamos iniciar mais uma aula de hebraico bíblico, ok? Glória a Deus por sua vida, você que tem participado aqui das nossas aulas, já deixa o seu like, se inscreva no canal, não perca tempo, tá bom? Nós vamos, nessa aula, dar continuidade à aula passada. Na aula passada nós falamos sobre as dez primeiras consoantes do Aleph Bete O Aleph Bete é o alfabeto hebraico, o alfabeto hebraico tem vinte e duas consoantes. Na aula passada nós observamos dez das vinte e duas consoantes e agora nós iremos dar continuidade, ok? Então venha comigo, não perca esta aula. A próxima letra que nós iremos analisar é o CAF. O CAF é um C, o contrário, né? O CAF tem um som de K e o CAF tem a posição de número vinte no Aleph Bete, ok? O CAF tem uma variação que é o RAF. O RAF, você observa que a mesma letra, a diferença é que o CAF tem um pontinho aqui, e esse pontinho chama-se DAGESH, e o RAF não tem um pontinho. Então o RAF tem um som de R, som de R, né? A gente fala no português R, mas o CAF tem um som de K e o RAF tem um som de R. Ambas as letras estão na posição de número vinte. Lembra da aula passada? Nós paramos na letra de número dez, que é o IUD. O IUD escreve assim ou assim. A menor letra do Aleph Bete é o IUD, só para você lembrar. Então o IUD está na posição de número dez. Do dez já pula para o vinte. É isso mesmo, do dez pula para o vinte. Ah, mas se eu quiser o doze, o treze, né? Se você quiser o doze, as letras representam números no hebraico, entendeu? Então letras também é números. Por exemplo, para me escrever o número doze, eu vou colocar aqui o IUD, que é o dez. O IUD, né? Com um bet. Um bet. O IUD com um bet aqui é dez, e aqui é dois. Então igual a doze. Então para mim escrever o número doze em hebraico, eu vou usar essas duas letras. Na Bíblia hebraica, você vai encontrar os números representados por letras, ok? Então fica mais fácil, tá bom? Mas vamos continuar aqui, porque essa questão dos números é a gemátria. Então nós vamos ter uma outra aula sobre gemátria. Vamos dar continuidade aqui a conhecermos as consoantes do Aleph Bait, tá bom? Então a próxima letra, o CAF e o RAF na posição de número vinte, ok? E a próxima letra é o LAMED. O LAMED é a maior letra do Aleph Bait, porque ela ultrapassa essa margem aqui para cima. Tá vendo? Das demais letras. Ela é maior para cima, ok? Então o LAMED é na posição de número trinta e ela tem um som de L. L de Luciano, ok? Posição de número trinta. A próxima letra, na posição de número quarenta, ó, vou colocar aqui quarenta, posição de número quarenta, é o MEM. O MEM, ó, você pode escrever assim, uma casinha, né? Ou também você pode escrever assim, ó, o MEM, ok? Então, dessas duas formas aqui está correto escrever, tá bom? Mas vamos deixar só uma aqui para a gente ganhar espaço. Então o MEM está na posição de número quarenta e o MEM é a letra ME, ME, letra ME. No português a gente fala M, ok? No hebraico não tem essa pronúncia. Então é o ME, 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 ok? Letra ME. A próxima letra, na posição de número cinquenta, vou colocar aqui o cinquenta, posição de número cinquenta, é o NUM, né? NUM. O NUM, você escreve o NUM assim, ok? Você também pode escrever o NUM, o NUM assim, ok? Eu prefiro escrever o NUM, assim, ó, NUM tem o som do NUM, letra N, ok? Então quando você olha para o NUM, você já vê a letra N, ok? NUM. Letra N, posição de número cinquenta. E a próxima letra é a posição de número sessenta, posição de número sessenta, nós temos o SUMMER. O SUMMER, é bem fácil escrever o SUMMER, que é assim, ó, você faz um O grande, é o SUMMER. O SUMMER tem o som da letra S. S de sapo, este aqui está o SUMMER, posição de número sessenta, ok? E após o SUMMER, nós temos a letra AIN. A letra AIN é na posição de número setenta, colocar aqui setenta, é a letra AIN, ó, a letra AIN. A letra AIN, ela não tem som, ela é como o aleph, lembra do aleph? Ó, eu vou fazer o que o aleph, é para vocês lembrarem. Lembra do aleph? O aleph não tem som, assim como o AIN também não tem som. Se tiver uma vogal aqui, ó, embaixo dela, aí a gente chama de A, porque tem um patá ali, que é a vogal A, ok? Agora se tiver um sere, que é duas bolinhas, aí é a vogal E, então a gente chama de E, ok? Então o AIN, ele não tem som, não tem som, é como o aleph, e é na posição de número setenta do aleph B, ok? Então vamos para a próxima letra, na posição de número oitenta, oitenta, nós temos aqui, ó, o P, o P, o P tem um som de P, ok? O P, a letra P, ela tem uma variação, que é a letra FE, ó, o que que muda? Essa tem um som de E, de FE, né, a gente fala no português F, né, mas não tem essa pronúncia no hebraico, então vamos lá. É a mesma letra, tá vendo que é a mesma letra? O que que muda aqui do P e o FE? É o DAGUECHE, ó, essa bolinha aqui, ó, o DAGUECHE já muda a letra, se tiver o DAGUECHE é P, se não tiver o DAGUECHE é FE, ok? E a posição de ambas é a mesma posição, aqui ó, de número oitenta, a mesma posição de número oitenta, ok? Até aí, ok? Tudo bem? A próxima letra é o TSAD, ó, TSAD, ó, TSAD, o TSAD, é um pouco diferente do AIN, né, porque o TSAD, ele, ó, é um pouquinho diferente, ó, TSAD, tá vendo? O TSAD está na posição de número noventa e ela representa a letra T e S, TSAD, 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 TSAD Posição de número 90. Posição de número 100. Vamos lá. Posição de número 100. Nós temos o CUF. O CUF tem o som. Está na posição numérica de número 100. E o CUF é maior para baixo. Ele é maior do que as outras letras para baixo. Lembra que o Lamed é maior para cima? O CUF é maior para baixo, queridos. Então, o CUF tem um som da letra Q de queijo. Q de queijo. O CUF. Então, da letra 100, já pula para a próxima letra, que é a 200. Ok? Letra na posição de número 200, que é o RECH. O RECH. O RECH tem um som de R. Ok? É mais uma letra com som de RE. Aqui é o RECH. Posição de número 200. O RECH. A pronúncia é assim. RECH. RECH. Aquele som na garganta. RECH. Ok? Então, a próxima letra, que também é uma letra que tem uma variação, que é o SHIN. Ó, a próxima letra é a posição de número 300, que é o SHIN. Ó, o SHIN. O SHIN é assim, ó. Com o DAGUECH do lado direito. Então, essa letra, o SHIN, ela tem o som da letra SH. E o SHIN tem uma variação também, que é o SIM. O que muda aqui? O DAGUECH é do lado esquerdo. E aqui tem um som de S. E ambas as letras têm a posição de número 300, ok? Ambas as letras têm a posição de número 300, ou representa o número 300, ok? O que muda é o som da pronúncia. Se o DAGUECH estiver do lado direito, se escreve SHIN. Se o DAGUECH estiver do lado esquerdo, se escreve SIM, com letra S. Lembra que nós temos o SUMMER, que também é a letra S. O SIM também é a letra S. E a última letra do ALF BET é justamente o TAV. Ó, o TAV é na posição de número 400. E o TAV tem um som de T, ok? O TAV tem um som de T e é a última letra do ALF BET, ok? Então, aqui nós terminamos as 22 consoantes do ALF BET. Então, você precisa decorar todas essas letras. E é importante que você decore também a posição numérica das letras, gente. Porque no hebraico você vai citar números com letras, entendeu? Por isso que você já tem que gravar a letra e também o número correspondente àquela letra, ok? Porque lembra lá, se você quer escrever, por exemplo, o número 15, o número 15. Ah, eu quero escrever o número 15. Você vai escrever aqui o IUD, que é o 10, e o REI, que é o 5. Então, aqui é 10, e aqui é 5, é igual a 15, ok? Então, as letras são números na gemátria hebraica. Então, é importante você gravar as letras e também é importante você gravar o número correspondente àquela letra, tá bom? Então, nós terminamos mais uma aula de hebraico bíblico. Eu espero que você veja o vídeo aí várias vezes, pegue o papel, escreva, vai aí se familiarizando com as letras. Porque depois que você decorar todas as letras e o número referente a cada uma dessas letras, logo, logo você vai começar a ler em hebraico. Olha que maravilha! E você que é um pregador do evangelho, você que ama a palavra de Deus, você vai pregar a palavra de Deus com maior profundidade nas Sagradas Escrituras, ok? Então, não fique sem se inscrever aí no canal, já faça isso de imediato. E de deixar também o seu like, se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, compartilhe, e fique atento aí para mais aulas aqui no nosso canal, tá bom? Xalão a todos, xalão leculã, leculã significa todos, xalão a todos. Xalão raverim, raverim significa amigos, xalão amigos, e xalão talmidim, talmidim é alunos, xalão alunos. Deus abençoe a todos, até a próxima aula!